Olá, boa noite pra você. Três homens foram presos em São Paulo, suspeitos de fazer parte de uma rede de pedofilia internacional. Na casa de um deles foram encontrados mais de 7 mil arquivos pornográficos envolvendo crianças de todas as idades. 25 policiais federais participaram da operação. Cumpriram cinco mandados de busca na capital paulista e em São Bernardo do Campo. Os agentes apreenderam computadores e outros equipamentos. Três homens foram presos em flagrante. São suspeitos de envolvimento em redes internacionais de pornografia infantil na internet. Teriam compartilhado imagens em comunidades digitais que eram monitoradas pelo FBI nos Estados Unidos e pela polícia suíça. A Interpol repassou as informações para a Polícia Federal. No Brasil, a investigação começou há quatro meses. Os suspeitos foram presos em casa. Os três não se conheciam. Segundo peritos da Polícia Federal, armazenavam uma grande quantidade de fotos e vídeos com pornografia infantil. No computador de um deles, foram encontrados mais de 7 mil arquivos. Agora os agentes vão analisar todos os materiais apreendidos para descobrir se foram gravados dentro das residências ou em locais frequentados pelos suspeitos. Até o momento, nós só temos indícios do compartilhamento de fotos e vídeos. Nós não identificamos, ainda não há nenhum indício concreto com relação à produção das imagens. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva dos suspeitos, sem direito a fiança. A pena por compartilhar imagens com pornografia infantil pode chegar a seis anos de prisão. No Rio de Janeiro, uma outra operação das polícias fluminense e paulista prendeu um analista desses temas num condomínio de luxo pelo mesmo motivo. Ele teria confessado que se relacionava pela internet com adolescentes. A caça ao suposto pedófilo começou na madrugada. Estava amanhecendo quando a polícia chegou em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Gabriel Augusto de Andrade, de 31 anos, foi surpreendido. Segundo os policiais, ele admitiu que se relacionava com menores de idade pela internet. Qual a faixa etária, mais ou menos? 12. 14 anos. 16. Gabriel é analista de sistemas e, segundo os investigadores, o conhecimento em informática facilitou a criação de vários perfis em redes sociais para seduzir as vítimas. A mãe de uma delas, que mora em São Paulo, desconfiou e denunciou o crime. A partir daí, num trabalho conjunto, policiais aqui do Rio e lá de São Paulo passaram a monitorar as mensagens até a identificação do suspeito. Nos computadores apreendidos na casa de Gabriel, havia mais de 100 vídeos de meninos e meninas. Segundo os investigadores, em diálogos pela rede social, o analista de sistema teria elogiado as vítimas e pedido fotos. Se tivesse mais de 18 anos, ele imediatamente descartava. Por quê? Porque ele tem uma característica realmente de pedófilo. Ele quer criança e adolescente como vítima para ele. O próximo passo da investigação é saber se Gabriel teria ido além das gravações pela internet. A polícia quer descobrir se houve contato físico com as vítimas.